Pessoal, a gente recebeu um pedido de ajuda lá no grupo do Facebook da ONG pra esse cãozinho. É uma feminha, olhem só o estado dela. Tá com o focinho todo comido por bichos, tá cheio de mosca. No corpinho inteiro tem ovinhos, né, de bicheira. Olhem só, que é um animalzinho que foi abandonado numa situação dessa, precisando muito de ajuda. E olha o pezinho, vou pedir pra aproximar pra vocês verem. Tá inchado, também tem larvas aqui dentro, comendo o vilho essa cachorrinha. Eu tô com o Guilho Cedar aqui, tá dando um maior apoio pra gente nesse resgate. E a gente conta muito com a ajuda de vocês. Pois tem chegado muitos casos como esse pra gente, casos que precisam de muita atenção e muita ajuda. Então eu conto com vocês. Muito obrigada. Tchau.